E quem vai ser promovido? Aquela pessoa que está aparecendo, que está falando, que está mostrando segurança, confiança através da oratória, ou que fica quieto e nunca aparece? O que está aparecendo. Agora ele é promovido por um cargo de liderança, começa a ganhar 5 mil reais por mês. Com 5 mil, eu tenho que pegar 500. Eu não tenho que ir lá e comprar um carro agora. A pessoa pega lá e assume a parcela de um carro e vai pagar 600 reais por mês, 700 reais por mês e não faz curso, não faz treinamento. Então pega lá os 500 reais, dá para ela fazer agora formação em coach, formação em PNL, já dá para fazer cursos mais top com esse valor. Bom, agora eu vou lá, faço uma formação em coach, adquiro um monte de ferramenta, de liderança, de gestão pessoal, de produtividade, as ferramentas de treinamento quebra um monte de crença limitante. Agora, poxa, começo a me destacar de novo. Sou promovido para gerente, começo a ganhar 10 mil, agora invisto mil reais, já dá para fazer curso de negócios, MBA, começo a virar um diretor, começo a ganhar 20, começo a ganhar 30. Só que isso, que demore 5 ou 10 anos para acontecer. Só que os 5 ou 10 anos eles vão passar de qualquer jeito. Vai passar, o tempo já está passando, o tempo está encurrando a pessoa, não tem como segurar o tempo. Então, cara, já que o tempo vai passar, que eu me dedique, aperte ali para eu conseguir investir em conhecimento, e conhecimento prático principalmente, que é uma coisa que eu vou conseguir colocar em prática no meu negócio ou na empresa, e vou crescendo. e aí e aí